Boa noite e bem-vindo ao Jornal da NTD, eu sou Emanuele Coure. Um general da Rússia anuncia a ambição de tomar todo o leste e o sul do país, chegando até a Moldávia, país vizinho. Há preocupações de que esta outra nação possa ser alvejada. A Ucrânia alegou que mísseis de cruzeiro russos passaram acima de musina nuclear. Repercute no Brasil o perdão dado pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira ontem. A oposição busca anular a medida. E mais desobramentos no caso de Hugo Carvajal, ex-general da Venezuela. Ele acusa políticos esquerdistas na América Latina de receber dinheiro ilegalmente de Caracas. Seus depoimentos poderiam impactar eleições no continente neste ano. E se mais, hoje, no Jornal da NTD. Enquanto se discute a eficiência das forças armadas da Rússia na invasão, por outro lado, já há quem especula uma possível próxima invasão. Hoje, um general da Rússia foi citado anunciando que Moscou quer capturar todo o sul e o leste da Ucrânia. O que chama a atenção é uma nova mudança nos objetivos admitidos pela Rússia no conflito e um detalhe em particular. Segundo a Reuters, via mídia estatal russa, Kustam Minekayev, comandante do Distrito Militar Central do país, disse que o Kremlin quer capturar a região inteira de Dombás, passando dali por Mariupol até a Península da Crimeia, já ocupada em 2014, e pegar o resto do sul, chegando até a região da Transnistria. Daí que está. A Transnistria é outro território, este na Moldávia, país vizinho da Ucrânia, onde separatistas pró-Rússia estariam em desacordo com o governo local. O Ministério da Defesa da Ucrânia publicou a respeito online. Eles não irão parar. Depois de conquistar o sul da Ucrânia, a russa planeja invadir a Moldávia, onde dizem que falantes de russo estão sendo oprimidos. Uma das justificativas citadas por Moscou para invadir a Ucrânia foi a de impedir a opressão quanto a falantes de russo, no leste do país. A Ucrânia e potências ocidentais descartam a alegação como mentirosa, caracterizando a invasão como expansionismo. Foi o que, à luz da notícia, a defesa da Ucrânia ainda reiterou. Eles pararam de esconder. Reconheceram que o objetivo da segunda fase da guerra não é ganhar de míticos nazistas, mas simplesmente ocupar o leste e o sul da Ucrânia, o imperialismo como ele é. A Moldávia tem em comum com a Ucrânia um passado soviético. A Rússia mantém laços próximos com a região separatista citada, a Transnistria. É estimado que haja nela 1.300 soldados russos, que poderiam marchar Ucrânia dentro, com o progresso de uma ofensiva no sul ou chegar à capital da Moldávia dentro de uma hora. Essa proximidade data justamente da época do fim da União Soviética, quando Moscou apoiou forças para o Kremlin em uma guerra contra o novo governo do país, que buscava independência. A outra similaridade é que, assim como a Ucrânia, a Moldávia se aproxima do Ocidente com a possibilidade de entrar na União Europeia. Isso dito, o país não busca a membresia na OTAN, e oficiais já reiteraram a neutralidade como princípio. O ex-embaixador da Moldávia na ONU foi citado pela revista Foreign Policy no mês passado, dizendo que havia muitas razões para um ataque à Moldávia não ser de interesse russo. Mas acrescentou que a possibilidade existia se Putin desejasse de volta às fronteiras soviéticas, e que era difícil prever as ações do Kremlin. O que acrescenta ao debate sobre a Moldávia é que um forte aliado de Putin que participou da invasão à Ucrânia. O presidente da Bielorrússia, Loukashenko, apareceu junto de um mapa com planos do ataque que pareciam incluir uma ocupação da Moldávia. Isso em 1º de março. A primeira-ministra moldava contou à revista Time, que convocou o embaixador da Bielorrússia para prestar explicações. Ele disse que era um mal-entendido. A premier respondeu, é claro que não acreditamos que esta resposta é satisfatória. E em mais atualizações do conflito, a defesa da Ucrânia disse hoje que um míssil de cruzeiro russo sobrevoou um usino nuclear no sul do país. A pasta compartilhou um vídeo em suas redes sociais. Assista. Na publicação se lê, diversão nuclear do maníaco no Kremlin. Hoje, também a ONU disse que há evidências crescentes de crimes de guerra no conflito na Ucrânia. No fim de fevereiro, o TPI, Tribunal Penal Internacional, disse haver base razoável para acreditar que tanto supostos crimes de guerra quanto crimes contra a humanidade foram cometidos no país. Em março, iniciou uma investigação quanto a crimes de guerra, crimes contra a humanidade ou genocídio cometidos na Ucrânia. A discussão é acirrada. A graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira na tarde de ontem, dia 21, repercutiu no dia de hoje. Por um lado, parlamentares, magistrados e apoiadores concordaram e celebraram a decisão de Bolsonaro. Por outro lado, parte da oposição rechaçou o ocorrido. Os partidos, Rede Sustentabilidade, PDT e Cidadania entraram com ações para anular a medida. O senador Renan Calheiros também recorreu ao STF por meio de uma reclamação constitucional. De acordo com a ação protocolada pelo Rede, não há como conceder perdão no processo ainda em andamento. No documento se lê, como conceder graça constitucional, extinguindo os efeitos da punibilidade penal quando ainda não há pena ser cumprida, considerando ainda não ter ocorrido trânsito em julgado? A ministra Rosa Weber foi sorteada hoje pelo Sistema do Supremo como a relatora dessas quatro ações. O Supremo irá decidir se revoga o decreto. A data ainda não foi marcada. Falando em caráter reservado à CNN, os ministros do STF afirmaram que terão uma resposta única por meio de autos da Suprema Corte à decisão de Bolsonaro. Ao anunciar a medida, o presidente disse Então é um decreto que será cumprido, porque ele é constitucional, conforme diz o próprio Alexandre Moraes. Bolsonaro se refere, possivelmente, às manifestações favoráveis, proferidas pelo ministro Alexandre proferido pelo ex-presidente Michel Temer, assinado em 2017. Este indulto beneficiou condenados pelo mensalão. Agora, resta dúvida sobre como o Supremo atuará. Uma decisão agora, em princípio, não poderia contradizer a jurisprudência, segundo juristas. A graça está prevista no Código Penal e na Constituição brasileira. De acordo com o artigo 734 do Código Penal, é considerada um indulto individual e pode ser aplicada a qualquer condenado em decisão judicial, criminal e cabe apenas ao presidente da República concedê-la. O indulto é coletivo, respaldado pelo artigo 84 da Constituição. De acordo com o decreto já publicado no Diário Oficial da União, o perdão será concedido independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou em nota que, certo ou errado, o indulto individual de Bolsonaro ou deputado não pode ser revogado pelo parlamento. Se no Brasil, a polêmica com a Suprema Corte em ano eleitoral também é o que acontece na Colômbia, com um caso que poderia respingar do país vizinho para cá e que teve hoje novos desdobramentos. O candidato esquerdista à presidência da Colômbia recebeu em 2021 uma acusação de peso. O general Hugo Carvajal, apelidado El Podio, trabalhou na contrainteligência da Venezuela. Em uma história cinematográfica, ele esteve foragido na Espanha até ser pego em setembro passado. Seu crime? Ele é acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de conspirar para inundar a nação com cocaína em um congúrio entre narcoguerrilhas de extrema-esquerda e o Estado venezuelano. O que acontece é que, após ser capturado, ele denunciou um imenso esquema de financiamento ilegal. Segundo ele, fundos sairiam da Venezuela para organizações marxistas por toda a América Latina. Entre quem recebia, ele mencionou Gustavo Petro, o ex-guerrilheiro que disputa a liderança da Colômbia neste ano. A época veio à tona um vídeo onde o número dois do chavismo confirmava que Petro teria ido à Venezuela pedir financiamento para sua campanha de 2018, quando também se candidatou. Depois disso, Petro negou as denúncias feitas por Carvajal, alegando que não recebeu financiamento de governos estrangeiros em suas campanhas e que não conhecia o venezuelano. Assim, o próprio Petro pediu uma investigação à Suprema Corte da Colômbia. A juíza Cristina Velásquez foi autorizada pela justiça espanhola a interrogar Hugo Carvajal. O caso é particularmente sensível por conta de uma lei colombiana que proíbe partidos políticos de receber financiamento de governos estrangeiros. Reportagens da Colômbia hoje disseram que, nesta tarde, El Podio compareceu à justiça, bem vestido e sentou-se, mas na hora de ser interrogado sobre Petro, disse que não iria prestar declarações na Espanha para a justiça colombiana, porque estava em processo de extradição para os Estados Unidos. Uma extradição foi aprovada em dezembro do ano passado, mas suspensa há algumas semanas. Ainda está pendente a confirmação de seu destino. Apesar do ocorrido, o ex-auto-oficial estaria disposto a falar após a possível extradição. Segundo o El Campo, da Colômbia, pessoas próximas de Carvajal asseguram que ele utilizaria delações para tentar obter benefícios nos Estados Unidos. Ainda há especulações de que depoimentos perante a justiça dos Estados Unidos possam vir a impactar as eleições na Colômbia. Depoimentos do ex-general poderiam ter impacto direto nas eleições deste ano, também no Brasil. À época de sua prisão, El Podio citou diversos outros políticos e partidos que teriam recebido financiamento ilegal da Venezuela. Entre eles estavam o ex-presidente Lula, a família Kirchner e outros integrantes do Foro de São Paulo. Lula fundou, junto de Fidel Castro, o Foro de São Paulo, organização articuladora da esquerda na América Latina em 1990. Ele já declarou apoio a Maduro em disputas eleitorais. Hugo Chávez já relatou, em discurso televisionado, ter mantido diálogo com Lula e Raul Reis, liderança da antiga narco-guerrilha comunista, Farc, através do foro. Você acompanhou na NTD o brutal lockdown de Xangai, sob autoridade do Partido Comunista Chinês. Nossa mídia-irmã, o jornal Epoch Times, entrevistou um morador da cidade, que corroborou relatos da situação. Daniela Santos, da NTD, traz a reportagem. Uma carta de socorro de um morador de Xangai está chamando a atenção nas redes. A carta retrata o caos na comunidade de seu escritor em meio à falta de gestão. Ela diz que os casos positivos da Covid-19 dispararam e que a área está próxima do colapso, explicando que 90% dos prédios abrigam pacientes do vírus. O Epoch Times entrevistou um de seus moradores, o senhor Huang, e sua descrição parece confirmar as informações da carta. Nossa comunidade está em lockdown desde o primeiro de abril. No terceiro dia, só havia um ou dois casos positivos. No entanto, quatro dias depois, os casos positivos subiram para 36. Qual é o significado disso? Uma parte dos que testaram positivo foram levados embora. Alguns especulam que para campos de quarentena. Mas seus paradeiros continuam desconhecidos. Ninguém sabe para onde eles foram levados. É como uma loteria. Pessoas normais não têm a menor ideia de para onde essas pessoas são levadas. Os serviços públicos da comunidade também parecem estar suspensos. Huang disse que os moradores avisam quaisquer casos positivos que encontrem por conta própria em grupos nas redes sociais. Nós nunca tivemos um aviso oficial sobre a quantidade de casos positivos. E a equipe de serviços da comunidade parece ter desaparecido. Eles simplesmente ignoraram a nossa existência. Ele contou ao Epoch Times que ligar para as linhas de assistência da cidade ou para os serviços da comunidade não tem nenhuma utilidade, porque os moradores nunca recebem respostas. Então, como último recurso, estão tentando ajudar uns aos outros. Agora mesmo, uma senhora estava com uma grave febre e os moradores de outros prédios entregaram medicamentos para ela por sua própria conta em risco. Ele acrescentou que durante o lockdown, esse tipo de assistência deveria ser feito por trabalhadores do serviço público da comunidade. Olhando novamente para a carta de socorro, ela pode revelar um cenário ainda pior. Ela diz que as autoridades mandaram os moradores que testaram negativo entregarem suprimentos para os que testaram positivo, sem nenhum equipamento de proteção. Além disso, a coleta de lixo se tornou outro grande problema para os moradores. Se uma casa tem casos positivos, eles não irão coletar o lixo por dias. Eles perguntam o que fazer, dizendo, minha casa está cheirando mal. Mas eles não podem colocar o lixo para fora de suas portas, porque eles precisam ser responsáveis quanto aos outros. Juan disse que a vizinhança está à beira do colapso, acrescentando que se ele e seus vizinhos não estão em uma situação trágica, eles devem estar próximos dela. Por fim, ele disse que os moradores não podem confiar no governo e que ele só tem a mídia para recorrer. E em uma história inspiradora em Los Angeles, houve uma apresentação muito especial da obra de Beethoven. Uma ópera do compositor alemão foi interpretada junto de artistas do Deaf West Theater, que possuem, assim como Beethoven possuía, deficiência auditiva. Os amantes de teatro em Los Angeles na semana passada receberam uma amostra de como é o mundo dos surdos. A Orquestra Filarmônica de Los Angeles se juntou com a Deaf West Theater para três dias de apresentações de uma ópera clássica do Walt Disney Hall, no centro de Los Angeles. O grupo apresentou a única ópera de Beethoven, chamada Fidelio. Quinta-feira será a estreia de Fidelio, e vamos testemunhar algo único na história. A primeira vez que uma ópera será tocada dessa forma, uma ópera composta por um compositor surdo, sabe, séculos atrás. E como Gustavo estava dizendo, agora estamos entendendo o que acontecia dentro de Beethoven, por que sua música e por que Fidelio são tão profundos. Acho que a palavra certa é que será como uma revelação para todos nós. O elenco é formado por cantores de ópera e artistas de palcos surdos. Enquanto os cantores de ópera tradicionalmente assumem o papel de atores, desta vez eles se coordenam com atores surdos que combinam as letras em sua performance. A produção se deparou com desafios únicos ao conciliar atores e cantores surdos. Kimberly Mitchell, a coordenadora de produção, descreveu quanta flexibilidade a equipe precisou. O desafio de uma ópera é que ela é muito fluida e não é repetitiva. O tempo muda constantemente, até de noite para noite, dependendo de como o maestro conduz as coisas, e isso é desafiador. No entanto, a produção superou esses desafios com telas que não são visíveis para o público. As telas permitem que o coreógrafo saiba onde o elenco de surdos deve estar. Além disso, os próprios cantores de ópera dão dicas, como abrir uma carta, sentar-se ou levantar-se para que os atores surdos saibam em que parte estão na música. Uma das coisas que fizemos é que um dos coreógrafos de linguagem de sinais, Colin, está nos bastidores, e uma de nossas intérpretes, Elizabeth, está meio que seguindo a música e ajudando a manter esse ritmo, para que os atores tenham uma ideia. Eles também estão assistindo o Gustavo pelos monitores, mas estamos adicionando todas essas coisas como suportes adicionais, para podermos reforçar esse ritmo, e à medida que ele muda, permita que eles flutuem com isso. Outros esperam trazer o público para o mundo dos surdos através das artes. É uma oportunidade de trazê-los para o nosso mundo, e eu acho que isso só pode levar a coisas boas. Acredito que ver um de nossos shows é a maneira mais poderosa de realmente informar o mundo sobre nossa língua e nossa cultura, e acho que duas horas em um de nossos teatros é melhor do que ler 500 páginas de um livro sobre a comunidade surda, por exemplo. A produção espera que isso traga mudanças futuras e que muitas óperas incorporem um elenco surdo em suas produções. Neste dia, à hora de véspera, ouvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao Monte Alto, o Capitão Pósnome, o Monte Pascual, e a terra, a terra de Veracruz. Pero Vaz de Caminha, essa é a primeira descrição documentada das terras, outrora desconhecidas e que viriam a ser o Brasil. No dia 22 de abril de 1500, as caravelas portuguesas chegaram à costa brasileira, marcando o descobrimento de nosso país. Em evento de homenagem aos 522 anos do descobrimento do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro discursou hoje em Porto Seguro, na Bahia. Mas vocês sabem, o bem maior que nós podemos ter não é material, é espiritual. E vocês bem sabem, algo existe mais importante que a nossa própria vida, que a nossa liberdade. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Somos uma mídia independente, pautada pelos valores de verdade e tradição. Inscreva-se no canal, ative as notificações, e junte-se a nós também via Telegram, através do link na descrição deste vídeo. Muito obrigada por assistir e te vejo amanhã.